Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, também eu quero felicitar os co-relatores, os relatores Sombra e os diferentes relatores das diferentes comissões, todo o Parlamento, pelo trabalho notável que realizaram no âmbito deste regulamento sobre a inteligência artificial. Esta proposta faz parte dos nossos esforços para organizarmos o nosso espaço informático no seio do nosso mercado interno em torno de quatro grandes pilares. Regulação das plataformas digitais, também a criação de um mercado único de dados, com o DGA e o ato dos dados, segurança do nosso espaço cibernético e agora também o ato sobre a inteligência artificial. Em 2021, avançamos com esta proposta, nós, comissão, e em conjunto nós debruçámos-nos sobre um tema complexo, que conjuga diferentes princípios, interesses, era necessário levar em conta o enquadramento dos aspectos técnicos, mas também as questões de segurança, as questões relativas aos direitos, mas não há dúvida, nós somos um continente que tem um sistema democrático mais bem preparado para levar por diante esta legislação de forma equilibrada, proporcional, e temos também aqui a possibilidade de progressivamente desenvolvermos normas de caráter mundial. Mas, voltando ao regulamento EA, nós não ficámos à espera para reagir. Desde 2021, temos vindo a trabalhar em conjunto no âmbito da preparação deste regulamento. Deveremos ser, assim, a primeira jurisdição, a nível mundial, a estabelecer regras claras, compreensíveis, para regulamentar os riscos que pode comportar a inteligência artificial, ao mesmo tempo que fomentamos o progresso tecnológico e a inovação. Não se trata, assim, de criar aqui um momento de pausa. Pelo contrário, trata-se de agir enquanto responsáveis políticos para criarmos um quadro claro, regulamentado, seguro. E, no fundo, é isso que estamos a fazer todos em conjunto a nível europeu. No que toca ao relatório do Parlamento Europeu, eu regozijo-me, desde já, pela abordagem, que no fundo também foi seguida pela Comissão, a abordagem com base nos riscos, e que foi seguida também pelos co-relatores. Este texto do relatório introduz alguns elementos novos que são bem-vindos, nomeadamente a classificação de riscos, a governação, a inovação. Algumas palavras sobre a inteligência artificial para o uso geral e a inteligência artificial generativa, um tema que, atualmente, tem suscitado muitos debates a nível internacional. Uma tarefa importante para nós nas negociações será estar atentos para que esta legislação dê, de facto, respostas concretas aos desafios da inteligência artificial para uso geral, e, particularmente, no que toca à inteligência artificial de uso generativo, como o TCHET, GPT ou outros. Vejo que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, no fundo, têm uma visão comum em relação à necessidade de agirmos e de sermos transparentes no que toca à inteligência artificial generativa. No fundo, trata-se de rotular aquilo que é criado pela inteligência generativa, imagens, vídeos, textos. Isto é fundamental para a confiança dos utilizadores, dos consumidores. Há outros desafios que temos de enfrentar, por exemplo, a desinformação, uma questão fundamental, agora que vamos entrar num ciclo eleitoral tão importante a nível europeu, e, aliás, a nível de vários Estados-membros também. Temos, pois, de trabalhar em conjunto para a lamentar as nossas negociações sobre o regulamento IAC, que só vai entrar em vigor em 2026, para desde já, e logo que o texto tenha sido votado pelo Parlamento, depois dos trílogos, para darmos uma mensagem clara a todos os atores neste setor. É esse o sentido deste pacto sobre a inteligência artificial, que foi proposto há algumas semanas. O objetivo é apoiarmos as empresas na implementação futura do regulamento sobre a inteligência artificial, logo que ele tenha sido aprovado, para que a transição possa decorrer de forma harmoniosa e tão rápida quanto possível. Não se trata de pôr em causa ou antecipar as deliberações que estão em curso, mas preparar a implementação dessa legislação, tendo em conta os prazos, e estamos desde já envolvidos nesse trabalho. As reações que temos tido são muito encorajadoras. É evidente que não vamos aceitar nenhuma interferência nesta fase do nosso processo democrático na União em relação a temas tão sensíveis como este, da inteligência artificial, por parte de atores internacionais, países terceiros, atores privados, etc. Agora, é importante que os colegiadores avancem neste dossiê. Espero que o Parlamento amanhã possa votar a sua posição, assim iniciar-se a mais longas os trílogos, e nós, comissão, estaremos sempre prontos para acompanhar os colegiadores até se chegar a um acordo. Muito obrigada. Muito obrigada.